O que é esse que é o Atlético? É o Willi muito estranho, o cara me conhece assim. É verdade. É verdade. É o Willi que se escutava o meu avô cantando a minha voz. Só o caderno, o que é que ele quer? Até mal. Conhece a gente. É verdade. É verdade. Não, 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 não. Levarei a minha cruz cantando Jesus pensou em me ajudar Ao chegar ao fim desta jornada Para sempre eu vou descansar Sou do homem, desco ovo carregando a minha cruz Mas não deixo de me achar ao encontro de Jesus Sou do homem, desco ovo carregando a minha cruz Mas não deixo de me achar ao encontro de Jesus Quando eu sou do homem, desco ovo carregando a minha cruz Com peças, vou descarregando a minha cruz Aí eu canto, me mandei, louco Chegou os peixes, comecei a te ajudar Sou do homem, desco ovo carregando a minha cruz Mas não deixo de me achar ao encontro de Jesus Sou do homem, desco ovo carregando a minha cruz Mas não deixo de me achar ao encontro de Jesus Quando eu vou atravessar o mar Tenho as notas em mim, desco ovo carregando a minha cruz Mas não deixo de me achar ao encontro de Jesus Sou do homem, desco ovo carregando a minha cruz Mas não deixo de me achar ao encontro de Jesus Mas não deixo de me achar ao encontro de Jesus O conforme eu concedo eu vou Carregando a minha cruz Para receber minha coroa Tenho as notas em mim, desco ovo carregando a minha cruz Sou do homem, desco ovo carregando a minha cruz Mas não deixo de me achar ao encontro de Jesus Sou do homem, desco ovo carregando a minha cruz Mas não deixo de me achar ao encontro de Jesus